O artigo 8º da Constituição Federal determina que é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte, inciso 3º. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.